Olha aqui, agora, para encerrar, vou buscar aqui a minha cereja do bolo, que é, hein, Davi da Luz, Fábulas do Exopo no ar. Hoje a fábula tem por título O Lobo e o Cavalo sempre tem a ver, claro, com a política, né? Não com ideologia, mas com a política. O filósofo Exopo, grego, viveu 370 e tantos anos antes do nascimento de Cristo, vivia lá na Grécia, em Atenas, e fazia dos seus pensamentos, ele traduzia através de fábulas, e hoje é a história do lobo e do cavalo. Segundo Exopo, ao caminhar por uma plantação, um lobo encontrou cevada no caminho, mas como não podia usá-la como alimento, abandonou a cevada. Estava indo embora quando encontrou um cavalo, então ele falou, vou tirar uma vantagem disso. Então o lobo tentou conduzir o cavalo até a plantação, dizia que tinha encontrado cevada, mas não a comera, pois tinha deixado reservada para ele, o seu cavalo. Sobretudo, disse, ah, danada esse lobo, porque ele sentia prazer em ouvir o barulho dos dentes do cavalo comendo a cevada. Aí o cavalo olhou bem para ele, segundo Exopo, respondeu assim, Travessão, aspas, dois pontos, abre aspas. Mas se lobos pudessem se alimentar de cevada, você jamais teria posto as orelhas na frente do estômago. E deu uma relinchada e preparou o coice. Fechou aspas e aí o Exopo complementou. Esta fábula mostra que os perversos não merecem confiança, mesmo que façam alarde de boas intenções. Será que o Exopo estava pensando nas nossas eleições, desse pessoal que quer se repetir, quer voltar ao poder para mamar deitado? Não vamos permitir, não vamos aceitar. E vamos encerrar com a nossa informação, que é a mensagem que a Nádia Saty nos mandou para hoje, para fechar o nosso programa. É uma mensagem, um pensamento de Albert Einstein. O mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam, olham e deixam o mal acontecer. Isso foi isso que aconteceu com Paulo Moura e nós não vamos permitir, e nós vamos mostrar amanhã, aqui no Tempo e Dinheiro, qual é o entendimento que o Paulo Moura, o professor Moura, que pensa como Einstein, da natureza, da vida, e o comportamento que nós temos que ter diante do que vem por aí, nessas nossas eleições, que vão decidir o futuro do nosso país. Por isso nós estamos juntos com a nossa bandeira, por isso nós estamos juntos com os produtores rurais que formam a riqueza do meu Brasil. e nós estamos juntos com os produtores rurais que formam a riqueza do meu Brasil.